Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil, né meu caro? Hoje eu quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, um sobrado finamente mobiliado e decorado. Gente, essa casa ficou pronta há pouco tempo. Ela tem 330 metros de área privativa aqui no condomínio Capão Ilhas Resort. Para quem não conhece o condomínio Capão Ilhas, é um condomínio que fica na praia de Capão da Canoa, a 120 quilômetros da capital Porto Alegre. Gente, cinco suítes mobiliadas e decoradas, uma das suítes foi transformada num belo cinema. A casa está praticamente zero quilômetro. Foi terminada há pouco tempo, ela tem piscina e concreto, uma linda vista para o lago. E eu quero te mostrar detalhe por detalhe dessa mansão que está à venda com ótimo preço e condição aqui na praia de Capão da Canoa, no condomínio Capão Ilhas Resort. Vem comigo que eu vou te mostrar detalhe por detalhe desse tour. Vamos lá? Vem comigo que eu vou te mostrar detalhe. Olha só, aqui a gente já tem um abrigo para carro, tá? A casa ela é bem alta, só para você ter uma ideia, ela é mais alta que aquela casa ali e mais alta que o terreno do lado e mais alta que o vizinho. Então ela é uma casa alta, aqui nós temos na fachada concreto aparente aqui, temos aqui umas dormentes aqui, gente, olha que lindo, a gente tem um vizinho brabo ali, aqui nós temos o canteirinho para botar aqui a sua horta, se você quiser, as plantinhas lindas, maravilhosas. Aqui então a gente já, vamos entrar, olha as arandelas aqui para de noite, vamos entrar então na sua casa dos sonhos, vamos abrir a porta comigo? Então vamos, vamos lá então. Bom, seja bem-vindo então, seja bem-vinda a sua casa na praia de Capão da Canoa. Meu caro, você sabia que essa casa que eu vou te mostrar, lindíssima, maravilhosa, ele estuda parcelamento direto com ele, estuda imóvel de menor valor? Exatamente, meu caro, facilidade na compra. Olha só, aqui o Living Star dela, nós temos aqui uma lareira a lenha, revestida aqui, tá gente, com São Gabriel preto escovado, deixa eu só ver o que é isso aqui, que material que é, gente? Aqui, MDF, aqui São Gabriel preto escovado, gente, dá para botar lenha a fuzel aqui, fica lindíssimo. Mas não é praia, não é calor? O nosso Rio Grande do Sul tem as estações bem definidas, no inverno, a média aqui é em torno de 15 graus, tá? Chega a dar 7, 8, 15, cara, 15 graus para alguns, vamos dizer assim, para os cariocas, para os pernambucanos, cara, já é nevasca, né? Sem falar gramada então, se é menos 2, menos 3. Gente, aqui é o Living Star, a casa toda ela tem piso porcionado polido, tá gente? O Roca, é a marca do piso, 1,20 por 1,20, olha os detalhes de decoração aqui, gente, ó, olha que lindo, ó. Gente, vocês vão ver bastante onça, tem bastante onça aqui, gente, de decoração, casa das onças, vamos identificá-la como casa das onças. Olha que legal, gente, um quadro lá em cima, dois quadros lá em cima, ó, lustre estilo infinito. E vamos começar o nosso tour, olha só, ela tem 5 suítes e uma foi transformada então em cinema. Aqui onde eu tô, gente, ó, aqui, esse espelho, tá gente, aqui, esses detalhes aqui, gente, que é bold, acho que é bold, como é que, não sei como é que fala. Aqui atrás tem espera pra elevador, que você pode estar colocando, custa menos de 100 mil reais, você coloca o elevador pra você estar subindo ou descendo, você que escolhe, né? Então, vamos continuar. Aqui, gente, ó, é o lavabo da casa, o banheiro da visita, né? Olha que lindo, gente, olha que lindo esse espelhão, eu fiquei curioso, vou passar a mão nisso aqui, gente. Tecido, olha a torneira aqui, diferente. Bem diferente essa torneira aqui. E aqui, gente, deixa eu só, ó, só vou encostar a porta que abriu aqui, antes que bata aqui, ó. Vou fazer o seguinte, aqui, ó. São, hoje, é um dia que tem um pouco de vento. Beleza, porta fechada. Olha só, aqui embaixo nós temos, aproveitando que estamos aqui nesse canto, nós temos uma suíte terra, tá gente? Suíte, ó, dois espelhinhos aqui, gente, arredondado, que deixa as pessoas meio arredondadas. Ó, aqui dois puffzinhos, olha que lindo, ó. E aqui nós temos a suíte terra, a nossa famosa suíte. É essa mesmo, meu cara do vovô, a suíte da vovó, né? Então tem que ter essa suíte terra, olha que legal isso aqui, gente. Bacana, né? Aqui então, cama de casal, cabeceira estofada. Aqui pra colocar o televisor, guarda-roupas aqui atrás de mim. Ó, te mostrar o banheiro aqui, ó. Gente, essa é a primeira suíte, a suíte terra, tá? São duas portas ali. Aqui tem mais uma, eu acho, vai. Três portas, ó. Aqui tem uma. E aqui tem duas de correio. Essa aqui é a suíte terra, a nossa famosa suíte, então, do vovô. E aqui, gente, ó, vem cá que eu quero te mostrar. Aqui então nós temos uma cristaleira do lado aqui do lavabo, gente, ó. Olha que linda, ó. Maravilhosa essa cristaleira. Até com as taças aqui, gente, ó. Quando você vier comprar a casa, o corretor traz a champanhe. Não tem problema nenhum, traz o vinho também. Aqui então é a sala de jantar. Uma mesa com dois, quatro, dez lugares. Olha que legal esses quadros aqui, gente. Olha o detalhe da decoração. Bacana, né? Olha, parece que tem algo aqui. Não tem nada. Lindo, gente, ó. Não, eu me apaixonei por esse quadro aqui, gente. Vocês não gostaram? Olha só que lindo. Olha só esse tigre, né? Essa onça linda, maravilhosa. Aliás, essa casa aqui, tá, gente? Ela custa algumas onças. Que, na verdade, são bem poucas. Bem pouquíssimas onças pra você comprar essa casa aqui. Aliás, nem tem onça praticamente. É só fazer um pix. Gente, o valor da casa tá na descrição. Tá no link aqui, tá, gente? Apareceu o link. Você pode entrar no nosso site. Então, aqui, o proprietário fez, tipo, uma sala de jogos. Uma mesa de sinuca, de bilhar. Não sei como é que chama na sua cidade. Ali, então, os tacos, as bolinhas. Até eu sou campeão aquilo ali. Cara, se eu tô com sorte, eu faço bolinha e nem sei como. Né? Isso vai muito dar sorte. Na minha parte, né? Aqui, então, a cozinha, ao lado do espaço gourmet, nós temos um balcão aqui, uma ilha, toda de São Gabriel preta, escovada aqui, gente, ó. Olha que linda isso aqui. Aqui nós temos uma torre, ó. Pra você colocar o soro a carregar. Enquanto você olha o YouTube pra ver aquela receita, você vai, então, bota o soro a carregar ali. Aqui nós temos a torre quente. Aqui o micro. Aqui o forno. Uma geladeira. Móveis sob medida. Olha que legal isso aqui, gente, ó. Lindo esses móveis aqui. Lindíssimo. Aqui a gente tem o fogão cooktop, exaustor. Gente, olha esse exaustor aqui, doido, cara. Nunca tinha visto assim. Bem diferente, né? Fogão cooktop, cinco bocas. Aqui, gente, olha o espaço que a gente tem aqui. Gente, não, né? Você tem aqui a sua casa, né? Pra trabalhar. Então, você pode estar trabalhando aqui na louça. Tem a ilha aqui, tem os armários, o balcão aqui. Aqui a gente tem uma torneira, mano, o comando, duas pias, ó. Ó, pode trabalhar com ela, sim. Água quente e fria. Aqui a gente tem a nossa churrasqueira. Olha que legal essa cafeteira, gente. Ariete. Churrasqueira grande. Dá pra você colocar a chapa de bifeteira aqui. Toda ela também revestida em São Gabriel preto. Aqui em cima, gente, ó. Olha que legal isso aqui. Aqui é um papel de parede. Lindo. E aqui, meu cara, a gente vai acessar, então, o pátio da Casa Os Fundos. A área de lazer. Maravilhosa. Piscina em concreto aqui, gente, ela tem um desnível, ela vai afundando pra lá. Deck molhado aqui. Ela tem espera pra colocar LED em toda a volta da piscina. Vai ser colocada, aliás. Temos outra onça ali. E essa vista pro lago? Aqui vocês me dizem, gente. Maravilhosa essa vista do lago aqui, né? Lindíssima essa vista pro lago. Deixa eu até vir aqui na ponta. Eu vou fazer uma panorâmica pra você ter uma ideia. Ó, o lago, ele começa lá na ponta lá. Começa no começo. Atravessa a ponte. Inclusive, essa pontezinha aí é sensacional. Ela acende à noite. Fica linda demais. Pra você tomar um chumarrão ali, tá, gente? Tem um tipo uma áreazinha verde do lado ali. Um laude. Você pode tá dando uma caminhada ali. É maravilhosa. Aqui, então, gente. Ó, a fachada da casa na parte dos fundos. São duas suítes lá em cima. A gente vai conhecer elas agora, tá bom? Do lado da casa, ela tem passagem aqui, quanto pelo outro lado. Aqui, cheias de dormente. Espaço aqui pra um jardim, uma torneirinha, tá, gente? E agora, então, vamos conhecer, então, a parte de cima deste belo sobrado que está à venda com uma condição especial. Parcelamento direto com o proprietário. Só passando ligeirinho aqui a área de serviço. A máquina já tá aí. Armários, balcão, pia. Ali uma, uma, vamos dizer assim, né? Pra guardar as coisas, tipo um depósitozinho. Agora sim, gente. Agora vamos subir aqui e vamos conhecer, então, os dormitórios da parte de cima. Olha essa escada aqui, gente, ó. Celestone Estelar, gente. Não é caco de vidro, não. É Celestone Estelar, gente. É maravilhoso isso aí. É diferente, tá, gente? Bem diferente. É bem mais caro que qualquer outro granito aí. Olha só. Aqui, a minha direita, nós temos a primeira suíte aqui de cima. Uma suíte de casal. Linda também. Maravilhosa. Aqui ela é toda estofada, gente. Ó, cabeceira. Legal. Essa aqui tem um close, gente. Bem espaçoso. Aqui o banheiro dela. Essa é a primeira suíte aqui de cima. Eu quero te mostrar a segunda, que é uma suíte, só que ele transformou em cinema. Dá uma olhada aqui. Vem cá. Ó, gente. Aqui nesse espelho, ó, que sairia o elevador lá de baixo. Espera aqui. Olha a vista aqui, gente. Ó, de cima. Linda, né? Aqui, então, gente. Seja bem-vindo, então, à segunda suíte que foi transformada na sua sala de cinema. Olha que linda. Olha que show. As pipoquinhas lá. Os quadrinhos de cinema. Só colocar o televisor aqui. Esse sofá aqui, gente, ó. É um sofá elétrico. Olha que top. Recolhendo. Legal, né? Cara, esse aqui, tu senta aqui pra ver o filme e dorme na hora. O sofá é muito macio. O sofá é muito aconchegante, vamos dizer assim, né? Aqui o banheiro, então. Da suíte. Olha que negócio. O box, então, seria aqui. Essa é a segunda suíte. Agora eu quero te mostrar a segunda aqui de cima. Seria a terceira, né? Quero te mostrar agora a quarta suíte. Essa aqui. Ficou linda também. Maravilhosa. Olha esse detalhe aqui, gente, no guarda-roupa. Tipo, vazado nisso, né? Olha que lindo. Bem diferente mesmo. Vou abrir aqui já pra você ver. Cabideiro. Aqui a cabeceira também é estofada, gente, ó. Maravilhosa. Aqui nós temos vista pro lago. Eu vou te mostrar da suíte principal. Ali espera pra ar-condicionado split. Olha só, gente, ó. Aqui, então, é o banheiro da quarta suíte, né? Terceira aqui de cima. Agora sim, quero te mostrar a suíte principal. Seja bem-vindo à sua suíte principal na praia de Capão da Canoa, gente. Olha o tamanho desse quarto, cara. Uma cama gigantesca dessa aqui. Guarda-roupa, três portas. Olha que lindo esse guarda-roupa, gente. Já vou te mostrar, vem cá. Aqui o banheiro, aqui nós temos duas cubas. A cuba do casal, duas torneiras. Olha os detalhes, que lindo, gente, ó. Muito bacana aqui. Espelho. Aqui tem um aparadorzinho. Aqui o espaço, gente, ó. Dá pra você colocar tranquilamente, se quiser, um banheiro de hidro. Tem espera lá. Nicho. Rebaixamento em gesso. E agora sim, gente, vamos agora fazer um tour pela suíte principal. Olha que legal esse lustre aqui, gente. Ele liga, tá? Só que eu não liguei, tá na tomada ali. Aqui a cabeceira. Maravilhosa. Lustre, estilo Covid morrendo. Morreu um ali. Olha só, aqui o guarda-roupa. Deixa eu abrir esse guarda-roupa aqui pra você ver. Com LED por dentro, cabideiro, gaveteiro. Quadro. Olha que lindo, gente, ó. Essa suíte. Maravilhosa, né? E aqui, gente, ó. Deixa eu acessar aqui. Ó, deu um giro agora que... Deixei vocês tontos, né? Aqui tem um espaço pra fazer tipo um home, se você quiser aqui. Mais quatro gavetões aqui. Eu quero finalizar o vídeo agora aqui na sacada. Te mostrando essa vista maravilhosa, gente. Olha só que vista linda. Essa sacada integra as duas suítes. Olha o concreto aparente aqui, gente, ó. Gente, se você tem interesse nessa casa, chame agora mesmo de nossos corretores. Estão aptos para atender você. Olha os patinhos lá, gente, ó. Que bacana, né? Gente, essa casa aqui tá à venda. Vai ser entregue conforme você viu. Mobiliada, decorada. O construtor que fez essa casa aqui, o investidor. Ele é bem flexível no pagamento, na negociação. Quero te agradecer. Você viu o vídeo até o final. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo, então. Tchau, gente. Se gostou, se inscreve, deixa aquele like, dá aquela força e aguarda o seu contato para te mostrar essa casa aqui, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau. Tchau, tchau.